Fala aí pessoal, eu não conheço Aqui é o canal do Gabriel de Souza Falando aqui no canal do Gabriel de Souza E bom galera, eu tô criando aqui O vídeo de Minecraft Textura E bom galera, essa textura aqui É bem conhecida, porque É do Sonic É do Sonic Um jogo que eu jogava pra caramba Eu já tô me rindo, tudo bem Vamos lá Eu vou me tocar E aí Eu vou me tocar E aí É É É É É É Ai gente, a gente vai ter um maluco, um maluco, um maluco, um maluco é aquilo. Ai gente, morre do sonho, o testouro é do sonho. O que é isso aqui? Ah, para ele salvar a cama? Oxe, olha como que mudou a cama. O que é a cama assim agora? Tá, acho que estou testando esses mods algumas horas aí. Já acabei de acordar, meu. Vou colocar o dedo dentro do Sonic. Vamos ver se tem a armadura dele. Não, não tem. Olha como muda as coisas. Deixa eu ver se a cara mudou. Não, a cara não mudou. Olha como mudou. Olha como mudou. Ah, dá para colocar no chão. Não, não, não. Não, não. Vamos ver. Ah, mesmo. Onde que é a armadura bolinha? Tá, vamos dar pro criativo Galera, esse aplicativo aqui é muito bom É, ó, dá pra você colocar aí um monte de coisa Animal, bebê, ó, colocação Olha o Creeper Como que ele tá feio Tá, agora eu vou ver o jogo Ele tava no seu nave Tá, vamos falar como que funcionava Ele 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 Eu não sei Eu não sei se vocês estão entendendo Eu vou falar um pouco Quem quer ver o Sonic? Eu não sei se vocês estão ouvindo meu direito Eu não vou fazer ele não Vou colocar agora por aqui Dá uma preguiça de colocar ele Tá, cadê o Aqui O novo Sonic Aqui Agora esse tênis vai servir E também Força Então vamos lá Estou muito rápido O bebê é louco Deixa eu ver se o bebê é louco Vou ficar com a mão vazia Nossa eu to esquecendo Aqui ó Super espada Eu vou colocar Tá vamos achar o O Enderman não mudou nada Ele mudou? Deixa eu ver É ele nunca mudou Não sei se o negócio que eu coloco no link tem Ai para de me matar Bichinho Feio Ai Seu chato Eu tenho a espada de cor Então vamos ver agora a lula Você tá feio Ai Você tá feio Nossa Ele não é espada É ruim ficar com isso Maravilha Tá vamos lá Agora O animal que todo mundo mais gosta É o Mas ele não mudou nada Ai Ele vai me matar Olha como que saiu O pó dele Aqui Vamos mostrar agora O O O O O Esqueleto Ele só mudou O 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 eu vou mostrar o aplicativo para vocês abaixarem esse aqui é da hora dá para colocar textura essas coisas mas peraí vou voltar lá no minecraft tá não mas é isso galera espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já deixa o seu like não sei se eu tô mais rápido que o sonic ah peraí é mesmo será que tem áudios aqui? eu não vou encerrar sem mostrar os áudios vamos pegar isso também vamos para aqui não não é isso aqui deixa eu usar o áudio aqui do sonic não não é aqui o que eu acho? deixa eu ver oi, cadê? não, não tem se não eu já ia ter encontrado aqui e aqui não tem para que o nosso não colocar o tipo que nem o minecraft de computador aqui, fogo é isso galera espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já deixa aquele seu like olha o bloco de fogo mas não dá para pegar de novo mas é isso galera eita mas é isso galera espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já deixa aquele tapão não vou nem falar tapão vou falar deixa aquele seu gosteizão porque porque o meu canal conta com vocês e os mods essas coisas como que eu sou rápida eu sou mais rápida que o Sonic mas é isso galera espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já deixa o zumbi ali ai corre tem que pular em cima dele para matá-lo é mas é isso galera espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já deixa aquele seu like para ajudar o canal para ajudar tudo então falou e olhe para cima olhe para baixo tchau